Galera, se eu tinha 2010, certo? 2009, modelo 2010 Não pegava por nada, na partida gira o motor, gira tudo, cliente trocou bateria, trocou vela e cabo de vela Em outra oficina não resolveu o problema O carro tava muito gastão antes desse defeito de não pegar Ela notou que o carro ficou bem gastão, certo? E depois parou de pegar Eu perguntei pra ela de combustível, ela falou que rodou uns 3 anos aproximadamente Só no álcool E de umas 2 semanas pra cá ela trocou pra gasolina, tá rodando só na gasolina Aí eu passei o scanner, defeito deu Que era a sonda lambda Essa peça aqui, certo? E esse carro trabalha com 2 sondas, uma lá no escapamento e a outra vem aqui, ó Troquei, peguei da Delphica, o original Troquei, acabou o problema Então caso alguém tenha Mais algum problema parecido com isso, certo? Esse pode ser uma das causas Motor gira, bomba injeta, relê Tudo certinho, tudo trabalhando perfeitamente Só que o carro não pega por nada E no tranco pegou Eu dei um tranquinho e ele pegou Só que na partida aqui ele não pega Aí, que filé agora? Não falha uma mais Beleza? Defeito, sonda lambda A número 1 Que vai ali no coletor Valeu